José Carlos Malato, implacável. Apresentador ataca Clara Sousa e arrasa a SIC, fotos. Mais uma vez José Carlos Malato azou as redes sociais para tecer duras críticas à concorrência. Desta vez, Clara de Sousa e a equipa jornalística da SIC enviada a Londres, Inglaterra, foram os alvos do apresentador da RTP1 durante a cobertura das celebrações do jubileu de platina da Rainha Isabel I. Sem papas na língua, o rosto da estação pública apontou o dedo ao rosto informativo pelo facto de não ter saído do hotel durante a reportagem aos 70 anos de reinado da monarca na noite desta quinta-feira. Dia 2 de junho. A Clara de Sousa e o Reinaldo Serrano reportaram na SIC o jubileu da Rainha de Inglaterra sem saírem do hotel. Entrevistaram-se um ao outro. Mutável. Começou por escrever num Instastory, ferramenta do Instagram. No entanto, as críticas não se ficaram por aqui. Depois de ter arrasado a jornalista da estação de Passo de Arcos. José Carlos Melato também comentou o trabalho de Joana Latino, que se encontrava no mesmo hotel. Num outro quarto, e ainda chamaram a Joana Latino noutro ponto da reportagem que era a mesma varanda. Mas no andar de baixo. E nem havia bombas. É a magia da televisão. E prosseguiu. Fazendo depois referência à cobertura da equipa da CNN Portugal, em jeito de comparação entre os dois canais televisivos. É certo que a Judite Sousa também confundiu o príncipe Carlos com o primo da rainha. Eduardo. Mas caramba, estava a 300 metros do palácio e já não o vamos para novos a ver ao longe. Mas estava lá. Acontece-se a todos, pode ler-se ainda nas redes sociais. Percorra a fotogaleria e vejas os comentários de José Carlos Melato sobre a cobertura da Sica ao Juleu de Platina da Rainha Isabel I.